Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 12 de Língua Portuguesa para o nono ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto da nossa aula de hoje será as orações subordinadas substantivas, objetivas diretas e objetivas indiretas. Os objetivos propostos para esta aula são os seguintes. Relembrar conceitos de objeto direto e objeto indireto e a sua função sintática dentro da oração. Identificar a funcionalidade das orações subordinadas substantivas, especialmente na aula de hoje, as substantivas objetivas diretas e objetivas indiretas. Vamos começar fazendo uma revisão de alguns conceitos que serão muito importantes para o entendimento dessa aula. E aí eu te pergunto, você ainda lembra da função de um objeto direto e de um objeto indireto? Então qual é a diferença entre o objeto direto e o objeto indireto numa oração? Vamos lá então, vamos por partes. Objeto direto. O objeto direto, ele vem sempre associado a um verbo transitivo direto, que nós vamos abreviar aqui como VTD. Verbo transitivo direto. O complemento liga-se a esse verbo. Olha lá, professora sublinhou. Sem preposição. Então o objeto direto não tem preposição. Certo? Vamos lá aos exemplos. Maria vendia doces. Que é o que nós temos aqui, né? Vamos analisar sintaticamente esta oração. Maria é o sujeito da minha oração. Vendia é o verbo transitivo direto. Maria vendia. Posso parar no verbo? Não posso parar no verbo. Maria vendia o quê? Vendia doces. Então a resposta encontrada para a pergunta que eu fiz depois do verbo, né? Que é o doces, eu chamo de objeto direto. Veja, é o complemento do verbo transitivo direto sem preposição. Vamos ao segundo exemplo. As crianças esperavam os pais. Analisando sintaticamente esta oração, nós temos o sujeito. As crianças. O verbo transitivo direto. Esperavam. As crianças esperavam. Esperavam quem? Olha a perguntinha ali depois do verbo, porque eu estou desejando encontrar o complemento do verbo. Os pais é o objeto direto, ou seja, o complemento do verbo transitivo direto esperavam. Sem preposição. Os não é preposição. Os é um artigo definido, né? Não vão esquecer deste detalhezinho. Outra coisa muito importante que eu quero que vocês anote, ó. Anote aí. Quando eu faço a pergunta, o que ou quem, depois do verbo, é porque eu estou desejando encontrar o seu complemento. Neste caso, o objeto direto do verbo, tá? Então, perguntinha importante que a gente tem que anotar para diferenciar depois do outro tipo de complemento do outro tipo de complemento, o objeto. Então, o que ou quem? Pergunta depois do verbo e vai encontrar o seu complemento verbal, que a gente chama de objeto direto. Muito bem! Agora, vamos relembrar o que é um objeto indireto. O complemento, ele vem sempre associado a um verbo transitivo indireto, que a gente vai chamar de VTI, verbo transitivo indireto. O complemento liga-se ao verbo por meio de uma preposição, que é exigida por esse verbo. Então, a professora sublinhou ali, ó, por meio de uma preposição. Vai ter preposição neste complemento objeto. Vamos aos exemplos. Davi gosta de música. Vamos analisar sintaticamente essa oração. Davi é o sujeito da oração. Gosta é o verbo transitivo indireto. Davi gosta. Mas Davi gosta de quê? Ou do quê? Davi gosta de música. Perguntinha depois do verbo. É para eu achar o complemento do verbo. Esse complemento ali, de música, tem a preposição de acompanhando o substantivo música. Então, se tem preposição e complementa o sentido do verbo, eu chamo de objeto indireto, porque ele se liga indiretamente ao verbo por uma preposição. Segundo exemplo. A professora confia em seus alunos. A professora é o sujeito dessa oração. Confia é o verbo transitivo indireto. A professora confia. Mas ela confia em quem? Em seus alunos. É a resposta encontrada para a pergunta que eu fiz depois do verbo. Nesse complemento chamado objeto indireto, tem uma preposição, que é a preposição em. E aí eu quero que vocês observem uma coisa muito importante aqui no objeto indireto. Para eu encontrar o objeto indireto dentro de uma oração. Que é para você também anotar lá no seu caderno. Quando você faz a pergunta de que, do que, de quem, com quem, em quem, para que, para quem. Ou seja, quando o que ou quem, vierem acompanhados já na pergunta por uma preposição, né? Quer dizer que na resposta também vai ter essa preposição. Então, se já na pergunta eu coloco a preposição, é porque eu já estou com um indicativo de que eu tenho um complemento objeto indireto, né? Então, estas perguntas, elas são feitas depois do verbo. Para eu encontrar o complemento verbal. Então, olha lá. Do gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, gosta de quê? Olha a preposição já na pergunta aqui em cima. Obviamente, que nesse complemento que responde a minha pergunta, vai ter a mesma preposição, né? Confia. Quem confia, confia em. Então, em quem? Já tem a preposição ali na pergunta. Portanto, na resposta também vai ter a preposição. Então, olha só como é fácil, né? Eu diferenciar o objeto direto do objeto indireto. É só observar que no objeto indireto tem a presença da preposição. E que ambos, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, eles são complementos verbais. Eles são complementos do verbo. Por isso, eu faço a perguntinha lá, depois do verbo. Certo? Então, bem importante essas anotações. Que você registre isso em seu caderno. Bem como estes exemplos, como eles estão aí. Para que depois, na hora dos exercícios, você consiga lembrar-se mais facilmente. E até possa consultar nos exemplos que você anotou aí no seu caderno. Agora, como nós já vimos na aula anterior, que foi a primeira aula das orações subordinadas substantivas. São o tipo de oração que vai exercer função de substantivo. E que nós temos ao todo seis tipos diferentes de orações subordinadas substantivas. E agora que a gente já esclareceu e já relembrou o que é o objeto direto e o que é o objeto indireto. Nós vamos estudar as orações objetivas diretas e as orações objetivas indiretas. Muito bem, pessoal. Então, a oração subordinada substantiva objetiva direta, ela exerce a função de objeto direto. Olha lá o exemplo. Nós desejamos que sua vida seja boa. Analisando sintaticamente essa construção, nós temos o sujeito nós, o verbo transitivo direto desejamos. Olha a perguntinha lá depois do verbo. Nós desejamos o quê? Que sua vida seja boa é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê, gente? Porque toda essa oração, ela complementa o sentido deste verbo transitivo que está na oração principal. Eu fiz o mesmo procedimento que eu fazia lá para identificar o objeto direto. Mas aqui eu tenho uma oração com essa função. Eu tenho toda uma oração. Olha lá o verbo, ó. Seja. Se tem verbo, é oração. Por isso, oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela exerce a função de objeto direto do verbo desejamos. Quem deseja, deseja alguma coisa, né? Nós desejamos o quê? Certo? Fazendo aquela troca mentalmente pelo isso ou isto. Só para eu ter certeza de que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Nós desejamos isso. Então, que sua vida seja boa é uma oração substantiva. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Qual vai ser a única diferença aqui? A presença da preposição, né? Ela exerce a função de objeto indireto do verbo que está lá na oração principal. Exemplo, recordo-me de que tu me amavas. Olha lá o verbo, recordo. Recordo é o verbo transitivo indireto. Quem se recorda, se recorda, se recorda de algo ou de alguém. Então, recordo-me do quê? Do que que eu recordo? De que tu me amavas. Tá lá o verbo amavas. Então, eu tenho toda uma oração com função de objeto indireto. Olha a preposição de. Já tinha ali o de mais o o na pergunta que eu fiz depois do verbo. Então, vai ter preposição também na resposta. Lembra da regência? Recordo do quê, né? Então, quem recorda, recorda de algo ou de alguém. Regência do verbo é a preposição de. Não podemos esquecer. Certo? Na nossa fala mais coloquial, seria Recordo que tu me amavas. Eu vou acabar suprimindo esse de. Mas eu não posso esquecer que na escrita eu tenho que obedecer a regência dos verbos. Certo? Muito bem, pessoal. Então, ó. O mesmo procedimento que eu fiz lá para identificar o objeto direto e o objeto indireto, eu vou fazer aqui dentro do período. Mas, como eu tenho oração, eu classifico isso como oração subordinada substantiva. Tá? Porque eu tenho verbo nessa oração. Então, é toda uma oração complementando o sentido de um verbo. Esse verbo pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. E prestar atenção no uso da preposição quando se tratar de oração subordinada substantiva objetiva indireta. Por quê? Porque a preposição que está aqui no meio entre o verbo e o seu complemento, ela vai ligar o verbo ao seu complemento de forma indireta, porque ela está ali no meio. Então, é fácil a gente fazer essa associação para não esquecer que tem lá a preposição no objeto indireto. Vamos acompanhar mais alguns exemplos. Então, vamos ver lá. Todos querem sua aprovação no vestibular. Aqui, eu tenho um período simples. Por que eu tenho um período simples? Porque eu tenho apenas uma única oração. Porque eu só tenho o verbo querem. Então, todos querem. Querem o quê? Porque sua aprovação no vestibular é o objeto direto que complementa o sentido do verbo transitivo direto querem. Transformando, então, esse período simples num período composto, eu vou ter o seguinte. Todos querem que você seja aprovado. Fiz lá a troca mentalmente para ter certeza que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Todos querem isso. Então, é substantiva. Muito bem. O que eu tenho agora? Todos querem é a oração principal. E que você seja aprovado é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que que ela é objetiva direta? Porque eu tenho toda uma oração complementando o sentido do verbo transitivo direto querem, que está lá na oração principal. Então, eu tenho toda uma oração agora. Veja, eu transformei um objeto direto numa oração objetiva direta. Então, aqui embaixo eu vou ter o quê? Um período composto formado de oração principal mais oração subordinada. Vamos ver o outro exemplo, né? Só que agora de objeto indireto. Meu pai insiste em meu estudo. O que é que eu tenho lá? Meu pai insiste em meu estudo é um período simples. Por quê? Porque eu só vou ter um verbo que é o verbo insiste. Meu pai insiste no quê? Ou em que? Preposição. Olha a preposição em. Se tem preposição, o complemento do verbo vai chamar objeto indireto, né? Está aqui o verbo transitivo indireto e está aqui o objeto indireto. Transformando esse período simples num período composto, como é que ficou? Meu pai insiste em que eu estude. Faz a troca mental lá para saber se é a oração subordinada substantiva. Meu pai insiste nisso. Agora tem que ser nisso, porque tem preposição. Em mais isso. Nisso. Muito bem. É uma oração subordinada substantiva. O que é que acontece agora? Continuo tendo, né? Na oração principal, meu pai insiste. O insiste é o verbo transitivo indireto que precisa de um complemento. E esse complemento que eu dei para o verbo é toda uma oração. Olha o verbo estude aqui, né? Então agora eu tenho toda uma oração complementando o sentido desse verbo transitivo indireto. Portanto, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Olha a preposição, né? Não vai esquecer da preposição. Muito bem, alunos. Peço que vocês façam os exercícios propostos para essa aula de hoje. serão muito importantes, né? Para que você exercite lá o seu conhecimento de orações subordinadas substantivas objetivas diretas e objetivas indiretas. Muito obrigada pela atenção de vocês e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!